Eu encontrei um amor perfeito Um tesouro escondido diante deste altar Seu valor é maior que tudo Nada poderá se igualar Te adorarei com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei com o meu coração Majestade, estou aqui Para te render, meu amor, minha gratidão A quem irei se tua voz é vida? Tua presença é tão clara e tão forte como o sol Sou feliz porque sei que vivo estás Tudo que me resta é te amar Te adorarei com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei com o meu coração Majestade, estou aqui Para te render, meu amor, minha gratidão Levantarei minhas mãos Minha adoração irá tocar o céu Forte cantarei Te adorarei Pão da vida Te adorarei Te adorarei Com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei Com o meu coração Majestade, estou aqui Para te render, meu amor, minha gratidão Majestade, estou aqui Minha gratidão 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 Obrigado.